Ei, papagaio! Ei, papagaio! Ei, papagaio! Ei, papagaio! Ei, papagaio! Esperança insumir, insumir, insumir! Me dá um! Vocês não estão esquecendo de nada da palavrinha mágica. Essa palavra seria... Abracadabra! A outra... Pé de cabra! A outra... Seria... Por favor! Ah, sim! Até vocês! Obrigado! De nada! Falar por favor e obrigada não custa nada! E também deixa todo mundo mais feliz! É lá! Está entrando no ar mais uma edição do seu jornal legal... A notícia corporal! Com carlos arroba que eu sou... E a netmail! Eu aqui, ó! E ainda Robinson, o ratinho! O mouse do arroba e bitbit! A caneta da net! Vamos então a notícia de hoje! A net, você costuma fazer exercícios físicos? Ah, claro! Eu sim! Mas pelo jeito, tu andas meio parado ultimamente, é! E todos precisam fazer atividades físicas! Até os bichinhos! Eu sei! Eu sei! A atividade física favorece a flexibilidade! Aumenta a nossa resistência física! E ajuda a manter o peso ideal! Ah, nós nos sentimos mais expressivos! Dispostos! E mais felizes! Uau! Eu já estou me sentindo muito melhor! Ah, eu também! E para continuar movimentando esta edição do seu Jornal Legal, vamos agora para uma entrevista especial, diretamente com o nosso correspondente corporal, Tinta Repórter! Oi, Arroba! Oi, Anete! Oi, pessoal! É o Tinta Repórter, diretamente da Quarta de Esportes da ACM! E eu estou aqui com o professor de Educação Física Emerson! Tudo bom, professor? Tudo bom, Tinta! Muito bom! Professor, eu queria saber qual é a importância da atividade física? Bom, a importância maior da atividade física é a gente não enferrujar e ficar parado, né, Tinta? É! A gente, em vez de pegar o elevador do prédio, subir as escadas, em vez de ir padaria de carro, vamos a pé, né, pessoal? Vamos se mexer! Tá certo! Muito bom! É isso aí! E, professor, qual é a dica de atividade que poderia sugerir? Bom, pessoal, a gente pode brincar de esconder, né? Jogar um futebolzinho, numa quadra, numa praça, praticar natação, pular corda e tudo que for agradável para nós, né, Tinta? Que legal! Olha só! Professor, eu queria pedir mais uma coisinha. A gente poderia ver algum lugar aqui na ACM que estivesse praticando atividade física agora? Com certeza, Tinta. Vamos embora! Vamos lá! Opa! O professor Emerson me levou para conhecer muitos lugares onde a atividade física acontece pra valer. Eu fui na sala de ginástica olímpica, na quadra de esportes e na piscina. Eu adorei! Puxa, professor Emerson, muito obrigado por ter mostrado essa grande variedade de esportes que tem aqui, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Tinta. Pô, que legal! Professor, a gente viu várias atividades físicas, mas sabe o que eu fiquei com vontade de fazer? Eu fiquei com vontade de jogar uma partidinha de futebol. Será que o senhor me convidaria pra participar de um jogo? Com certeza, Tinta. Tu quer o meu camisa 10, Tinta. Camisa 10! Muito bom! Muito obrigado, professor Emerson! Valeu mesmo! Oi, Arroba! Oi, Anete! É o Tinta Repórter para o Jornal Legal... É mesmo! A atividade física faz mesmo muito bem para a saúde! E com esta exercitante notícia, nós nos despedimos de mais essa edição do seu Jornal Legal... A notícia corporal! Tchau! Ai, vamos fazer exercícios no calçadão! Vamos correr no calçadão, mas... Galeria de Arte! Amor. Tinta. Tinta. Sinta. Leira, tudo de bom? Oi, Maíra. Tudo bem? Ah, mais ou menos, Samuca. É que a Nina me convidou para brincar de fada e princesa na casa dela, mas eu não estou muito afim de ir, não. Ué, por quê? Tu brincou com a Nina? Não. É que a história de fada e princesa é sempre a mesma coisa. Mas, Maíra, tu não sabe que há várias maneiras de se contar uma história? Como assim, Samuca? Bom, existem vários tipos de fadas e de princesas, e por isso tem vários tipos de histórias. Vários tipos de histórias? Isso mesmo. Dá uma olhada neste livro aqui. Ele se chama Nove Novos Contos de Fadas e de Princesas. Estas histórias falam de fadas e de princesas que são bem diferentes daquelas que a gente está acostumado. Mas diferentes como? De várias formas. Por exemplo, tem a história de uma fada chamada Aurora que fica sem poderes e tem que aprender a se virar sem eles. Tem também o conto da princesa Cactéia, que é princesa do povo dos espinhosos, mas que acaba perdendo os espinhos. Nossa! E eu que achava que princesas e fadas eram todas iguais. Pois é, Maíra. Quando a gente acha que conhece uma história, descobre que tem um jeito novo de olhar para ela. É verdade, Samuca. Tu me empresta o livro? Vou convidar a Nina para a gente brincar de fada e princesa de um jeito diferente. Ah, claro que eu empresto, né, Maíra? Então, eu vou indo, que eu já estou atrasada. Tchau, Samuca. E obrigada. Tchau. Tchau, Maíra. Divirtam-se bastante lá, viu? Lá vem a turma. Oi, Tinha. Tudo bem? Oi, Tinha. Onde é que está a Maíra? Ela está aí. E a Maíra não está. Ela está em Manaus. Como assim? Ai, ela não está? Mas ela nem me avisou que ia viajar. Então, pergunta para ela ali no quarto. Mas, 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 afinal, onde é que está a Maíra? É que assim, o corpo está ali no quarto. Mas a cabeça... Maíra, eu vim te convidar para a gente brincar na casa da Bete. A mãe dela fez um doce especial para ti. Ah, não vai dar, Nina. Estou com visitas. Ué, eu não estou vendo ninguém aqui. Não aqui, sua boba. No escape. Vem ver. Ju, esta é a Nina. Ah, muito prazer. Oi. Por que que o rosto dela está meio torcido? Ela está doente? Não. É que a conexão está um pouco ruim. Mas já, já melhora. Ah, então tá. Então vamos, porque a Bete está esperando, tá? Ah, eu só quero falar com ela mais um pouquinho. Ô, Ju, então me conta. Teu gato sumiu de novo, foi? Ah! Que susto! Quase morre eu e Ju. Ah, olha aqui, ó. Eu já dormi, eu já acordei e eu acho que eu vou indo porque a Bete está me esperando, tá? Ah, tá bem. Leva a Tininha. Acho que ela está meio deslocada aqui no bairro. Tá legal, tá legal. Tchau. Tchau. Nossa, adorei esse negócio. Vocês tem árvore de sagu? É sagu. Ai, Tininha. Isso não dá em árvores. São bolinhas de polvilho. E a Maíra não sabe o que está perdendo. Ah, eu nem vejo mais a Maíra. Ela só fica naquele computador. Ela diz que tem saudade das amigas de Manaus. Tem mais sagu? Ai, Nina. Eu não convido a Maíra para mais nada, tá? Eu nem consigo mais falar com ela direito. Está sempre grudada naquele computador falando no escape. Ai, às vezes nem pega direito e fica parecendo, sabe o quê? Conversa de zumbis. É, tu quer saber? Eu acho que a gente tem que dizer isso pra ela. É, dos zumbis? Não. Que ela está ficando longe das amigas. Mais longe do que as amigas de Manaus. Vamos lá falar isso pra ela? Vamos sim. Vamos sim. Tininha, me diz uma coisa. Onde é que está a Maíra agora? Deixa eu ver. Ah, parece que é um Parintins. A amiga dela viajou pra visitar o avô e pelo jeito ela foi junto. Ai, eu acho que isso está indo longe demais, tá? É bem longe mesmo. Porque Parintins é depois de Manaus. Tem que viajar um monte de barco pra poder chegar. Ai, volte. Ih, é a Maíra. Funciona, destalhado. Deixa de lezeira. Calma, Ju. Eu estou aqui, viu? Ai, eu acho que ela ficou meio lelé. Não desliga, Ju. Eu ainda estou te vendo. Anda, birobado. Anda. Maíra. Oi, volte. Querem me matar? O que vocês estão fazendo aqui? Aqui onde? Porto Alegre, Parintins ou Manaus? Aqui no meu quarto, ora. Ufa. Ah, parece que ela voltou, Nina. É, e a gente veio te dizer que a gente sente falta de ti. Como assim? Eu estou sempre aqui. A gente se vê todo dia. Não, a gente te vê. Mas tu não vê a gente. É como se tu nem estivesse mais morando no mesmo bairro. Ah, é que eu sinto muita saudade da minha cidade, sabe? Do meu avô, que ficou lá longe, das minhas amigas. Eu sinto falta deles. É, e a gente sente muita falta de ti. Ah, desculpa, meninas. Eu gosto muito de vocês. E não quero que a gente se afaste, mesmo morando tão pertinho. Maíra, tem um negócio de se mexer no teu computador. Ah, é a Ju. Voltou a conexão. Ju, estas são as minhas novas amigas aqui do bairro. Estas são a Bete e a Nina. Oi, a Maíra me falou de vocês. Tudo bem? Acho que a Nina, você me apresentou outro dia, né? Mas o rosto dela estava meio estranho. Ô, Ju, eu vou sair agora com as meninas. A gente se fala depois, tá? Tchau. Tá ali, vovô. A mãe da Bete plantou um pé de polvilho que dá bolinhas em cacho. Eles fazem um tal de sacude. Se o senhor quiser, eu posso mandar pelo correio um pouquinho, tá? Pra andar de poesia. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadulov, levou-o para descobrir o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta imensidão do mar e tanto seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai. Me ajuda a olhar? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti